O Edil Bravense em exercício avançou que a autarquia tem estado a debruçar-se sobre a criação de uma pequena unidade de bombeiros, portanto implica a criação de uma verba para subsidiar os formandos solicitados por atuação, não obstante os parcos recursos com que a autarquia trabalha. Asegura que a Câmara vai mesmo contemplar no seu orçamento para 2018 o recrutamento de três efetivos que irão juntar-se aos dois formandos da autarquia, sendo um deles coordenador e que praticamente vai assumir as funções da gestor desta pequena equipa para a efetivação de um serviço quase permanente. Com o final da formação, foi reaberto o Centro de Emergência da Proteção Civil, equipado pelos Serviços Nacional da Proteção Civil e Bombeiros, sendo que nos primeiros tempos os voluntários trabalham em sistema de chamadas 24 horas em situações de emergência.